O presidente do Banff, o Eduardo, né, Melchorá, falou que o Atlético aliciou o Casales. Eu peguei o avião aqui, fui a Buenos Aires, procurei diretamente o presidente do Banff, que é o Eduardo, pra mostrar pra ele o interesse que nós tínhamos no jogador. Ele me explicou que o jogador não era dele, que ele tinha a opção de comprar o jogador e que venderia pro Atlético por um valor que nós não interessamos. Eu agradeci a ele e vim embora. Cada coisa no seu lugar. Primeiro nós não fomos procurados pelo Corinthians. Primeiro ponto. Segundo, que o André é um jogador que é patrimônio do Atlético. Ele saiu daqui porque ele não correspondia. Ele foi no esporte e mostrou o valor que ele tem como jogador. Nós temos obrigação de dar essa oportunidade pra ele. Eu não vou falar do Mike Sorrell, ele tá emprestado lá, ele retorna em maio. Olha só, eu prefiro falar que eles podem ficar tranquilos, que essas contratações que o Daniel falou, vai tá pra pré-temporada. Eu sei que é complicado falar em nomes, mas desses quatro reforços que devem vir, quantos vão falar em espanhol? Olha, já tem dois, né? Já tem dois que falam espanhol. Eu acredito que talvez um ou dois. Abra-se espanhol, Dadá Maraví. Poquito, poquito, poquito. Então, agora, se falar despacito, entendo tudo. Pera, despacito não tem, não. Sabe o quê? Despacito. O que é que está vendo esse? O que passa? Despacito, devagarinho. Devagarinho. Muito devagar. Muito levo, muito levo. Muito levo. Distante, muito levo. Muito levo, muito distante. Muito distante, então. Ah, vai, vai.